Tá, a Luciana. Luciana, a Luciana, ela sempre comodou o programa dela sozinha e de repente teve que dividir o palco com outra pessoa na quarta-feira, era eu e ela no palco, encurtando muita história pra você. Aí, eu não sei se é impressão minha, mas em determinado momento eu senti que eu comecei a ficar meio alijado do processo. Ela não dava muita chance pra mim dentro, na hora do, vamos ver, no palco ali. E fazia algumas indiretas, algumas brincadeiras que não eram legais, tipo, ah, essa barriga é sua, hein, essa barriguda, vai correr na praia, sabe, tipo assim, coisas que diminuíam assim perante o público. Então, um dia eu comentei que uma patroa tinha ficado grávida e ela falou assim, que o nosso programa tinha causado a gravidez de uma patroa, que o marido ficou tão contente que fez um filho com ela, que era o sonho dela, ela virou e falou assim, ué, mas você é engravida de alguém, ué, no palco, ao ar livre. Outro dia também teve uma brincadeira que eu falei, Luciana, ela falou... Se fosse hoje, vocês iam engravidar o Bolsonaro. Eu acho que ele passou da idade. Mas teve outra época também que ela brincou assim comigo, eu falei, Luciana, ela brincou, a conversa não chegou no chiqueiro. Cara, bicho. Esse tipo de brincadeira, olha bem, esse tipo de brincadeira, eu entendi que não era legal. Primeiro, eu não sei brincar nesse nível, de volta. Segundo, eu estava ali representando um Estado que nunca tinha tido oportunidade de entrar em rede nacional. Eu era o primeiro que tinha furado esse bloqueio. Então, na minha cabeça, eu imaginava que meus amigos capixavam, meu povo que me assistia a vida inteira, está pensando quando me ouve, quando houve um negócio desse, a conversa não chegou no chiqueiro. Na verdade, eu podia ter respondido na hora, é, mas chegou no galinheiro, né, Raha? Nossa! Teria sido uma confusão, não teria? Mas eu não sou desse tipo aí. E acredito que nem ela. Mas alguma coisa estranhou ali no meio do caminho, eu acho que muita conversa de bastidor também, ah, está querendo aparecer mais que você, essas coisas que acontecem em televisão, né? Pode ser, não sei, isso nunca foi claro para mim. Mas teve um dia que eu me senti tão ruim com isso, mas tão chateado com isso, que eu bati na porta do camarim dela e falei assim, Ana, vamos conversar? Ela falou, o que foi? Eu falei assim, ah, não, não está legal, se você não quiser que eu trabalhe com você, mas eu vou para a minha casa, vou embora. Mas o que não pode acontecer é uma brincadeira desse nível, desse que aconteceu. Porque eu tenho um Estado inteiro que me admira, ou gosta de mim, ou dá força para mim, claro, a gente sabe que não é unanimidade, tem gente que não gosta, mas a grande maioria que teve comigo até agora, me deu apoio. E eu me sinto decepcionando nessas pessoas, quando eu fico numa situação como essa que você me colocou. E você fica ruim perante o meu Estado também, parece que você está agredindo o meu Estado, não é só a mim, não. Aí ela falou assim, ué, senta aqui, quero conversar um negócio com você. Ela falou na boa ou falou meio na raiva? Não, falou meio assim, criança, como se fosse uma criança, senta aqui que a titia vai te falar uma coisa. E para a minha surpresa, eu era uma criança perto da Luciana Gimenez. Eu achei que eu era o mais velho que ela, já tinha uma carreira consolidada, ela estava ali, além das razões próprias, ela era dona da emissora, então ela estava resguardada e eu estava ali por méritos próprios o tempo inteiro, não é verdade? Não estou dizendo que ela não estava, mas ela tinha uma retaguarda maior que a minha. Sim. Aí, acho que é uma comissão de frente. É, eu digo de frente, mas é... Mas você conhece a Luciana pessoalmente? Conheço, já tive o programa dela. Ela é uma das pessoas mais lindas que eu vi na minha vida, a presença dela toma conta de todos os lugares, não tem ninguém que faz doce. Eu comeria, eu faço. Naquela época que eu fui. Não, ela é bonita até hoje, ela é maravilhosa. Não, hoje eu não como por causa da... Porque eu sou um cara bem casado. Ok, abafa, como diz ela, abafa, 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 abafa. Mas, enfim, eu acho... Eu me defendendo para uma apanha da mulher, Wesley. Quando ela sentou no camarim, olhou no meu olho e falou assim, Wesley, senta aqui, quero conversar com você. Ela me deu uma aula, cara. Daquele dia eu cresci como profissional muito mais do que os anos de todos que eu achei que eu tinha. Ela olhou para a minha cara e falou assim, olha só, nós estamos no mesmo palco. Eu tenho minha função definida no palco. E você? Qual é a sua função de estar no palco comigo? O programa acontece sem você. Com você no palco, com você sem no palco, comigo acontece. Então, se eu te coloco no palco para ficar duas horas no palco comigo, eu espero que você faça valer essa oportunidade. E se não fizer, vai ficar como eu te falei, lá no cantinho. Aí eu falei, mas eu estou respeitando as regras. Quem manda aqui é você, quem faz isso é você. Ela, quando o show está armado, é show. É show. Ela falou comigo, nós temos que entregar um show. Ela falou, na hora que a câmera liga, é show. Não tem essa de, tem que obedecer a Luciana, obedecer a não sei o que, é show. Eu falei assim, o que você quer dizer com isso? Ela falou assim comigo, você está achando que eu estou implicando com você? Eu falei, estou. Ela falou, então implica de volta. Eu falei, pode. Ela falou, vai, vem na minha. Se eu falar que você é barrigudo, você me chama de gorda. Se eu falar que você está nervosinho, você me chama de nervosinha. Mas começa, vai junto. Vai junto, eu te dou. Aqui, está aqui meus cabeleireiros, eu vim para todo mundo aqui. Estou falando para você. Faz isso. Você tem que ter uma função no palco, para lá do meu lado. Se não, não tem função para você. Você pode ir embora para casa. Rapaz, foi a melhor lição que eu tive na minha vida. Dali em diante, nós viramos os melhores amigos. Naquele momento, então, que a gente conviveu junto. Eu fui encontrar a casa da Luciana, fui dar aniversário dela. Fui encontrar com a Luciana na festa de Réveillon em Miami. A gente começou realmente a ter um convívio bacana. E passamos a nos divertir no palco. Chamava ela de nervosinha, de gorda, de... Ah, seu marido me despegou direito ontem, por isso que você está com essa cara feia. Sério que você não falou isso? Falava isso. Falava, Marcelo vai te mandar embora. Aí brincava com aquelas brincadeiras todas. E olha, fazia aquelas brincadeiras e o programa fluiu. E a Luciana me deu uma aula. Aí eu passei a olhar a Luciana com outros olhos. Eu passei a entender que a Luciana, muito além do que eu imaginava. Você vê a tranquilidade que a Luciana encara uma câmera com um ponto no ouvido. Eu não faria igual. O ponto é a coisa mais chata que tem no mundo. Você tira a sua concentração, tira a sua naturalidade. A Luciana está ali, se precisar de mudar o jogo completamente, em dois minutinhos com um ponto no ouvido, você nem percebe. Ela faz aquilo numa calma, numa tranquilidade. Em que medida era um personagem? A Luciana, ela é um personagem na hora que ela... O barraco, por exemplo. Eu sei que ela gosta do barraco. Ela gosta daqueles assuntos. Mas o que ela faz? Ela tira a cadeira dela dali, onde está acontecendo o barraco. Ela vem para cá, já parou, para a plateia. E ela põe aquele chá, ele põe a mãozinha aqui. E, ó, eu estou vendo o barraco, mas eu não pertenço a esse barraco. Cara, que saca genial isso. É, ela é tão... Nunca me dei conta dessa questão da... Ela consegue migrar, ela consegue ser uma mulher chique, elegante, mesmo quando o programa está lá embaixo na deselegância. Ela está lá, ó, linda lá em cima, pairando, entendeu? Outra coisa, a Luciana tem a modulação correta para a televisão. Televisão, o áudio da televisão é tão importante quanto a imagem. Ao meu entender, a Galisteu não tem. A Galisteu nunca dá certo na televisão. Vamos ver se vai dar certo agora. Porque a Galisteu tem a entonação de áudio ruim como a do Faustão. Eles estão trabalhando como se estivesse no rádio, como se estivesse na plateia. Então, a Galisteu entra, alô, plateia show, com um gesticulado muito alto aqui, a voz muito impostada, como é que fala? Muito impostada, para poder atingir aquele cara que está lá no terceiro lugar, no último lugar da plateia, não é verdade? Sim, mas ela... A televisão, não. A televisão é isso aqui, ó. É isso aqui. Se estivesse, ó, pronto. O Brasil inteiro já viu isso. Seu. Então, a Luciana faz isso aqui. Abafa. Olha os gestos da Luciana, tudo pequeno, tudo mínimo. Tudo, a voz dela é modulada perfeitamente. Ela entra dentro da sua casa, na sua cabeça. Ela vai lá dentro. O outro grita, que fala, como o Faustão, ele te irrita. Você não sabe explicar. Pô, o Faustão me irrita. Por que ele está te irritando? É a voz. É a protuberância da voz. Alô, galera! É a protuberância. Então, existe sempre o quê? A comunicação é dividida em artes, né? A arte do cinema pertence ao diretor. Ele pode fazer que ele virasse uma confusão. Ali, o cinema é a arte do diretor. O teatro é a arte do ator. O texto pode ser ruim, mas se o ator for bom, ele segura com a plateia ali junto o tempo todo. Então, ali, é ele e Deus ali, né? E a televisão é a arte da produção. Se a produção for boa, se tudo fizer bom, você consegue levar aquele programa ao final. Nós temos exemplos aí da Fátima Bernardes, que pegou um programa que ela era ruim no começo, era fraquinha, parecia uma professora de geografia. Não é? O que é do geografia? Geografia é minha categoria. Nada contra. Por favor. Peraí, minha mãe é professora de geografia. Mas ela parecia uma professora de geografia dos anos 50. Aquela saia, aquele cabelo meio emproado assim. E ela dando a aula de geografia, não parecia no começo? Sim, sim. Mas a produção era tão boa, a produção era tão boa, que foi segurando a Fátima Bernardes, até a Fátima crescer, se encorpar e assumir o papel da apresentadora.